A polícia prendeu mais duas pessoas envolvidas no esquema que desviou 6 milhões de reais de um hospital particular aqui da capital. Quatro pessoas ainda estão foragidas. Foram presos na Cidade Nova, Zona Norte, a funcionária do hospital, Marineide do Vale Maia, e o marido dela, Renildo da Cruz Teixeira. Ela era a segunda na hierarquia administrativa do setor financeiro da Unimed. E um pouco mais de um milhão e meio de reais, desses quase seis, foram transferidos para contas vinculadas ao CPF do marido dela, que é o Renildo. O casal faz parte da quadrilha formada por sete pessoas envolvidas no desvio de 6 milhões de reais de um hospital particular de Manaus. No fim do mês passado, a polícia prendeu Silvia Borges Nogueira e agora procura mais quatro suspeitos. Entre eles, o líder do grupo, Flávio Lavareda, o namorado dele, Alexandre Holanda, Diego da Silva Martins e a mulher de Diego, Rita de Cássia Bentes. A polícia suspeita que os quatro foragidos ainda estejam aqui na capital, porque todos pediram a revogação da prisão. Todos eles pediram a revogação da prisão. Todos eles têm advogado constituído, procuração nos autos. Embora o processo ainda estivesse sobre o segredo de justiça, eles já vinham pedindo a liberação deles, porque sabiam que estavam sendo procurados pela polícia. Todos estão comandados de prisão preventiva em aberto. Qualquer informação que ajude a polícia a prender os suspeitos pode ser repassada para esses números ou para o 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. O Tribunal Superior Eleitoral negou o registro de candidatura de Aminadab Meira Santana, prefeito de Novaripuanã. A repórter Priscila Mello tem mais detalhes. É isso mesmo. Foi determinada pelos ministros que uma nova eleição seja realizada. O prefeito foi eleito em 2016 e, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, Aminadab foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa em julgamento do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, o TCE. Ele teve a prestação de contas de 2011 julgada irregular. O prefeito também foi acusado de não formalizar processo licitatório na compra de peças para manutenção de veículos da Prefeitura e também de ausência de documentos que comprovassem a execução dos serviços contratados. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, a eleição deve acontecer em 90 dias. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. E quase 2 mil casos de sífilis foram registrados este ano só aqui em Manaus. Por isso, hoje foi lançada uma campanha de prevenção. Crianças e gestantes são os alvos. A multidão de profissionais da saúde no auditório da Fundação de Medicina Tropical teve um motivo. Combater a sífilis, uma das doenças sexualmente transmissíveis que tem preocupado. E essa preocupação é representada em números. Ano passado, foram 3.100 casos da doença. Esse ano, já chega a quase 2 mil. Tanto adultos em geral que tiver alguma sintomatologia da doença, que é principalmente manifestada com feridas em torno da região genital, procuram uma unidade básica de saúde. Hoje, a ciência dispõe de 140 unidades de saúde que fazem a testagem rápida para sífilis. E uma vez diagnosticada, a pessoa já sai com o seu tratamento. 1.300 adultos contraíram sífilis aqui na capital só este ano. Mas o grupo que mais preocupa é o das gestantes com 100 casos e da sífilis congênita. Aquela que passa da mãe para o bebê. Foram 400 casos só este ano aqui em Manaus. E quando ela nasce com a infecção mesmo, ela pode nascer com sequelas que vão ficar para a vida toda. Hoje foi lançada a campanha de combate à sífilis no Amazonas. Aqui em Manaus e nos municípios do interior, serão feitos testes rápidos para detecção da doença, distribuição de quase 2 milhões de preservativos, além de orientação para o diagnóstico precoce da doença. Em instantes, a programação da Igreja Católica para as homenagens à Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouquinho. Tchau. 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 Tchau.